Minha teoria é que a gente faz um tanto de escolha que ditam os caminhos da nossa vida, né? E depois que a gente morre, a gente tem a oportunidade de olhar pra esses caminhos que poderiam ter existido se a gente tivesse feito escolhas diferentes, escolher um deles voltar e viver. E aí a gente morre e volta, morre e volta, sempre aprendendo uma coisa diferente, com caminhos diferentes. E depois eu não sei o que acontece. Você me explica a sua teoria de que a gente se repete vidas e vidas aqui no mundo E eu acredito em tudo É que tudo que eu penso tá na ponta da sua língua e eu desconfio, mulher Você já sabe tudo Ontem pensei em você Ontem eu quis te ligar Gosto de te ouvir dizer Bobagens Vamos marcar e se ver Te espero no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades Eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro E eu quis ver de dentro E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu E eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu Eu puxo assunto Invento um caso Só pra te impressionar Eu acredito em tudo Misturo os seus pensamentos Com minhas ideias E a nossa loucura Você já sabe tudo Um universo de coisas que eu desconheço Onde eu quis te ligar Onde eu quis te ligar Gosto de te ouvir dizer Bobagens Vamos marcar e se ver Te espero no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades Eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu E eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu Um universo de coisas que eu desconheço E eu vi no seu olho Eu amo Eu vi no seu olho O que é isso?